Primeiro salto Nossa, ele fez um salto muito difícil Ele foi com força demais, ele puxou demais pra garantir de chegar em pé Nem precisava ter puxado tanto porque o salto foi bom Aí ele não consegue acreditar que era por ter caído em pé nesse salto Ele entra de Carrara, que é essa entrada lateral, e faz um duplo mortal com pirueta Mas foi muito alto, olha como ele chegou bem Teve bastante tempo pra chegar, mas eu acho que ele achou que não tava bom, quis garantir